Olá, bem, voltamos para a nossa mesa 4, a segunda mesa... Então, a cultura científica... Alô? Bem, voltei. E chamo para compor a mesa a professora Carolina Valenzuela Matos e também a professora Evelina Valenzuela. Bem, gente... Sim, primeiro eu quero apresentar as professoras e passo a palavra. A professora Carolina Valenzuela Matos, ela é doutora em estudos do mundo antigo, na Universidade Autônoma de Madrid. Ela também é licenciada pela Universidade da Playa Ancha, em História, foi professora nesta mesma universidade e atualmente é professora e investigadora na Universidade Autônoma do Chile. A professora atualmente está com um grande projeto sobre a localização, a salvaguarda de acervos ligados aos animais taxidermizados e, por conseguinte, ao ensino de História Natural. A nossa comentarista, a quem eu agradeço muito o aceite por estar aqui na nossa mesa, é a professora doutora Hermelinda Montigo Pataca. Ela é doutora e mestre na área de educação aplicada às geossciências pela Unicamp. Ela é professora associada livre docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela é licenciada em Química também pela Unicamp, fez doutorado Sanduíche na Universidade Nova de Lisboa e é coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo na FEUSP. Atualmente é editora da sessão História da Ciência e Educação da Revista Brasileira de História da Ciência. Professora, eu agradeço muito a sua presença e, imediatamente, eu passo a palavra à nossa coordenadora, a professora Carolina Valenzuela. Muito obrigada, Katia. Muito bom dia a todos os presentes. É um verdadeiro honor estar aqui, primeiro participar nesta rede, e também um honor presentar e compartilhar com tão destacados acadêmicos e investigadores nesta nossa mesa número 4, Cultura Científica e Enseñança, Cultura Científica e Ensino. Então, para mim, é todo um honor apresentar ao primeiro de nossos expositores, que é o professor Kasumi Munakata. Ele é doutor em História e Filosofia da Educação por a Pontificia Universidade Católica de São Paulo, e, atualmente, é asistente doutor da mesma casa de estudos. Tinha experiência no área da educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas. Libro didáctico, História da Educação, Enseñança da História, História das Disciplinas Escolas. Atualmente, desenvolve a investigação titulada A Educação dos Sentidos na Escola Contemporânea Brasileira, nos séculos XIX e XX, Projetos, Prácticas, Materialidades. E é também investigador do CNPQ. Professor Kasumi, lhe cedo a palavra. Muitas graças, professora Carolina. Kelly, peço que coloque a projeção. Bom, boa tarde a todos, todas. Boa tarde, não, ainda é bom dia, né? Porque aqui no Brasil, para quem não é do Brasil, só é tarde depois que almoçamos. Então, eu vou apresentar um projeto de pesquisa, Educação dos Sentidos na Escola Contemporânea, que a professora fez menção agora mesmo. É um projeto já antigo, de 2012, e, portanto, está fazendo dez anos. É um projeto que desenvolvo no meu programa Educação, História, Política e Sociedade, na Pontifícia Universidade Católica, e desenvolvo institucionalmente, a fim de abrigar as pesquisas, não apenas minhas, mas de alguns colegas, e também dos meus orientandos, principalmente. Pode passar? Para a elaboração desse projeto, fizemos várias atividades em que participaram essas pessoas que estão aqui presentes, que estão listadas, e a quem já agradeço. Vou passar umas imagens que já são mais familiares a todos vocês, porque já foram apresentadas várias fotos semelhantes. Pode passar? Não vou ficar explicando muito porque não é o caso, mas é só para criar uma certa ambientação do que vou apresentar. Próximo? Próximo e próximo. Próximo também. Bom, essas fotos significam uma certa mudança no padrão de ensino que transcorreu entre o século XIX e o século XX, no mundo inteiro praticamente, que foi uma crítica aos padrões até então prevalentes, que, sob o grande peso das humanidades, se centrava praticamente no ensino das palavras, ensino através das palavras. E, contra isso, se criou uma crítica, se produziu uma crítica contra essa tradição livresca que aparece, por exemplo, no livro de Kockins, Primeiras lições de coisas, traduzido aqui no Brasil por Rui Barbosa. Da natureza derivam primordialmente todas as nossas ideias. O ofício dos livros cifra-se em apresentar os conhecimentos bebidos nessa origem. Desde que as ideias não demandam primitivamente das palavras, mas das coisas, segue-se a nossa instrução a de começar pelas coisas e suas ideias, passando daí para os princípios que acedem. Próximo. Então, eu queria entender essa mudança de paradigma no ensino. Então, as questões que norteiam o projeto é como se processou em praticamente todo o Ocidente essa passagem de padrão de ensino baseado nas palavras para o outro que valoriza a experiência direta das coisas. Próximo. Que projetos educacionais se gestaram nessa passagem? Que práticas educacionais e escolares foram prescritas para efetivar tais projetos? Que materiais e instrumentos foram introduzidos na escola para possibilitar a implementação dessas práticas? Quais os efeitos da implementação de novas propostas? Próximo. O projeto, então, se divide em três eixos de pesquisa. O declínio das palavras, a promoção do trabalho e a ascensão das coisas. Próximo. A respeito do declínio das palavras, eu preciso considerar que há as seguintes questões. A desconfiança em relação às palavras e às formas tradicionais de linguagem. As polêmicas sobre a igualdade científica, isto é, se as ciências têm ou não o valor formativo equivalente às humanidades clássicas. E, por fim, as discussões de introdução do ensino científico e no secundário. Devo dizer que, ultimamente, estou trabalhando no primeiro tópico desse eixo, que é a desconfiança em relação às palavras e às formas tradicionais de linguagem. Como se foram processando esse declínio das palavras, essa desconfiança no padrão discursivo baseado na retórica? Próximo. Em segundo lugar, a promoção do trabalho. A difusão do protestantismo promoveu a ruptura com o imaginário da sociedade tripartite, dividida em oratores, belatores, laboratores, o clérigo, a nobreza e os trabalhadores, que eram partilhados no mundo católico. Também se promoveu a valorização das atividades com as mãos e atividades físicas, que eram desprezados até então porque era coisa dos laboratórios. por fim, surge a proposta de escolarização com centralidade nos trabalhos manuais, não para formar trabalhadores, mas homens integrais. é preciso dizer que no regime das humanidades, os homens integrais se formavam exatamente com a recusa dos trabalhos manuais. Os exemplos dessa promoção do trabalho estão, por exemplo, no Pestalozzi, Frevel, Kirchesteiner, Signot e Salomon, com a proposta de Floyd, e William Morris, com a proposta de Arts and Craft. Próximo. Dentro desse eixo, surgem algumas questões da seguinte ordem. Primeiro, a difusão e apropriação das propostas de valorização ou mesmo de centralidade do trabalho na escolarização. Segundo, organização efetiva das escolas centradas no trabalho, seu currículo. Terceiro, a disciplina de trabalhos manuais, conteúdos e práticas e instrumentos e matérias-primas. Depois, a disciplina do desenho, que quase sempre acompanha os trabalhos manuais, que conteúdos são esses, que práticas são esses, que instrumentos e materiais esse ensino implica. A introdução do vocacionalismo na escola. E, por fim, a tensão entre a formação integral e formação técnico-profissional, a inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho. Próximo. Por fim, a ascensão das coisas. As vertentes de educação dos sentidos, sua difusão e suas apropriações. Uma história social e cultural dos sentidos. Como se processou a divisão quíntupla dos sentidos e a prevalência dada a cada uma delas conforme épocas? O que significam observar e experimentar? Que práticas implicam? O que são as coisas que devem ser observadas? A esse respeito, eu tenho um texto que está no livro onde afirma que as coisas são classificadas em inúteis, não, inúteis não, nocivos e úteis. Não existe o inútil, na verdade. O inútil é desprezível porque ou as coisas devem ser úteis ou então são nocivos. E, por fim, que materiais, instrumentos, equipamentos e ambientes, como museu escolar e laboratório, são introduzidos na escola? Que práticas esses objetos organizam? Na verdade, tudo isso remete a lições de coisas. Mas, na verdade, eu prefiro chamar de educação dos sentidos porque é uma proposta que transcende as lições de coisas, que está mais ligada ao ensino primário, e abordo as propostas de educação no sentido de modo mais amplo, por exemplo, vendo como na educação, no ensino secundário, também aparecem as propostas de observação direta das coisas, a manipulação das coisas, em vez de aprender as coisas via livros. A respeito dessa ascensão, propõe a professora Rosa Fátima, que está aqui presente também. O próximo slide. A professora Rosa Fátima diz, para tudo era necessário material, para o ensino da aritmética, do sistema métrico decimal e da geometria, cartas de parque, compassos, contadores mecânicos, quadros de geometria, tabuinhas, contador de mão e de pé, caixas de formas geométricas, cadernos de aritmética. Para o ensino de linguagem, coleção de abecedários e de cartões palhetais para a leitura. Ardóseas, cartas de alfabeto, cadernos de caligrafia. Para o ensino da geografia e história, globo terrestre, tabuleiros de areia, quadros de história do Brasil, mapas. Para o ensino de ciências físicas e naturais, laboratórios, museus, quadros, lay role, estampas, quadros de história natural, esqueleto humano, bússola, microscópios, peças anatômicas, mapas de física. Para o desenho, esquadros, modelos para desenho. Para trabalhos manuais, caixas de tornos, pranchetas para modelagem, máquinas de costura. Dessa maneira, o mundo dos artefatos materiais invadiu o sistema público de ensino, seduzido pelo fascínio da pedagogia do sentido. Essa articulação, pouco problematizada na área de educação, tem muito a dizer sobre os projetos de inovação e de modernização educacionais propostas durante o século XX. Basta ter em vista a introdução do cinema educativo na década de 30, a marcante influência da tecnologia educacional dos anos 50 e 60, popularizando o uso dos recursos audiovisuais, ou mesmo as mais novas e propaladas, promessas do uso escolar dos computadores e das chamadas novas tecnologias da comunicação e da informação intensificadas a partir da década de 1980. Próximo. Então, tudo isso remete a várias outras questões. Que materiais, instrumentos, equipamentos e ambientes, como museu escolar e laboratório, são introduzidos na escola e que práticas esses objetos organizam? O que é importante perceber é que o espaço da escola muda totalmente de configuração para comportar esses materiais, esses artefatos, e também novas práticas e novas experiências que a escola propicia. Então, há uma reorganização, remodelação, reconfiguração da escola. O mercado dos objetos, materiais e instrumentos para a escola, feiras e exposições. Hoje sabemos que muitos desses materiais eram vendidos nas feiras universais, nas exposições universais, que se transformaram em grande mercado para a escola. E, além disso, a própria escola se transforma em grande mercado para esses materiais. A professora Ueara agora mesmo mostrou uma fértil pesquisa para analisar essa mercantilização das práticas escolares. que currículo essa reorganização da escola estabelece? As disciplinas, seus conteúdos, seus objetivos, suas metodologias de ensino, suas atividades e avaliações. Em particular, ocorrem ou não mudanças em relação às disciplinas da tradição das humanidades, por exemplo, história, geografia e línguas? Que imagens do mundo, da realidade do conhecimento científico resultam disso? Outras atividades escolares, excursões, comemorações, exposições de educação física. Ontem mesmo assistimos a uma exposição sobre excursões escolares. a escolarização da educação dos sentidos em grupos de cultura predominantemente oral, por exemplo, os grupos indígenas e a educação dos sentidos dos que carecem de um ou mais sentidos. Eu tive uma orientanda Aline, que estudou a educação dos cegos e dos surdos e o que é mais interessante é que nas propostas de educação dos surdos ou dos cegos, também era proposto o método de ensino intuitivo que se baseia no conhecimento através do sentido. Próximo. Bom, trabalho com algumas referências teóricas e alguns conceitos. Por exemplo, um conceito fundamental e um conceito de experiência que vem de Peter Gay, Thompson, Raymond Williams. Proposta de Science Studies de Dominique Pestre e Lohen Daston. A história intelectual que vem de Skinner, Quentin Skinner, Jean-François Sirinelli e Christian Jacob. Conceito de cultura material de Jean-Pierre Varnier, Edward Hall e o piano Menezes. E a ideia de circulação, difusão e apropriação de ideias e práticas no âmbito transnacional. São conceitos. O conceito transnacional é difundido por Seigal, Ricardo Salvatore, Gabriel Alcen-Bassauer, Eckhard Fuchs, Schriever e Damiano Matassi. Próximo. Para essa pesquisa, lançou-me da bibliografia. Há uma vasta bibliografia de onde podemos retirar várias questões importantes e vários elementos para essa pesquisa. A legislação educacional, os livros didáticos e periódicos educacionais. No México, encontrei um semanário interessante chamado Ensenhança Objetiva, que era uma é de um grupo militante do ensino intuitivo e era muito importante porque insistia a cada número sobre a importância do ensino intuitivo, de lições de coisas e questões relativas a isso. Acervo de órgãos e instituições, acervos escolares, museus escolares, laboratórios escolares e fontes orais. Então, basicamente, são essas as fontes de que dispomos. Próximo. Como disse, esse projeto abriga vários orientandos e desses e dos trabalhos concluídos, temos os trabalhos de mestrado de Itainá Pinheiro sobre trabalhos manuais, Aline Almeida, que mencionei agora há pouco, só que nesse caso é sobre a Jardim da Infância, José Maurício Ismael Madi. Aí está escrito errado, Madi, mas é Madi o nome dele, que fez a apresentação agora, mas aqui, no caso, é de mestrado sobre animais taxidermizados, a Luna Box sobre locais e práticas, novos locais e práticas pedagógicas na escola, que são os museus escolares, laboratórios e os gabinetes, a Tatiana Fulas, que estuda livros acessíveis a surdos e cegos, a Tatiana Godoy, que estuda a imagem no livro didático de educação infantil nas décadas de 60, 70 e 2020. Próximo. No doutorado, temos o trabalho da Bianca Azuc sobre curso de formações de professores e instrutores no SENAI. A Helen Lucas Rosante, que estuda a educação no sentido no método de ensino intuitivo e o caso das escolas públicas isoladas de São Paulo. Então, é um trabalho bastante interessante porque ela estuda a educação no sentido nas escolas públicas isoladas que supõem a multisseriação, o que não é muito apropriado para a educação no sentido. E, além disso, ela estuda caso bastante curioso de ensino de história pela educação no sentido. A Paula Maria de Assis, que estuda a educação no sentido nas escolas maristas, ela analisa o guia das escolas maristas. A Joana Borges Faria, que estuda os quadros palhetais. A Lini de Almeida, de novo. Aí, sim, é o ensino de surdos e cegos pelo método intuitivo. a Tainá Maria Pinheiro dos Santos, sobre sensibilidades e ambivalências em periódicos educacionais. E a Tatiana de Andrade de Fulas estuda estuda os livros em relevo para a educação dos cegos. Aqui se trata de livros que não são em braile, são livros anteriores ou concomitantes ao sistema de braile. Nós temos três livros publicados, a Katia Braguini faz parte sempre dessas produções e, claro, ela coloca por conta do projeto dela, mas também podemos agrupar na rubrica de Educação dos Sentidos, que são esses Sentidos e Sensibilidades, Sua Educação na História de 2012, depois Diálogos sobre a História da Educação dos Sentidos e das Sensibilidades de 2017 e Novos Diálogos sobre a História da Educação dos Sentidos e das Sensibilidades de 2020. Próximo. Bom, o que tenho a apresentar era isso, muito obrigado pela paciência e devo concluir produzindo a canção Está na Hora de Jair Ir Embora. Muito obrigado por sua intervenção e agora vamos a dar passo a uma intervenção conjunta da professora Rosa Fátima de Sousa com a professora Maria Cristina de Sensi e o professor Tiago Silva. Presenta brevemente a professora Rosa Fátima de Sousa e professora titular em História da Educação da Universidade Estadual Paulista foi diretor da Faculdade de Ciências e Letras da UNES Tinha um doutorado na Educação pela Universidade de São Paulo um postdoctorado na School of Education da Universidade de Wisconsin e estadias no exterior na Universidade de Santiago de Compostela e na Universidade de Lisboa é membro da Coordenação do Área de Ciências Humanas e Sociales da FAPES e investigadora do Laboratório de Investigação Gênero Interculturalidade e Derechos Humanos vinculado ao Colegio de San Luis de Potosí México em experiência na área da Educação com ênfase na História da Educação atuando principalmente nos temas cultura escolar História da Educação da Enseñança primária e secundária e da História do Currículo Cultura Material Escolar e Patrimonio Histórico Escolar A professora Maria Cristina de Censi Sancur é doutora en Educación Escolar por a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho realizou estadias postdoctorales na Faculdade de Educación da Unicamp junto ao Grupo de Estudio e Investigación Ciencia e Enseñança é professora cuidada da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho e foi colaboradora do Programa de Postgrado em Multibilidade em Enseñança de Ciencias e Matemáticas da Unicamp Tinha experiência no área da Educación atuando principalmente nos temas de formación de profesores de Educación Enseñança de Ciencias de Física e Educación Ambiental Também tem estudios relacionados ao Patrimonio Educativo focalizando Objetos Antigos para a Enseñança de la Ciencia e la Física e nos acompanha tamén o professor Tiago Silva que participou anteriormente na mesa e que junto que já foi presentado así que le agradecemos moito su presencia tamén en esta mesa e les doy paso para que comiencen foi a comentar su valencia a presentación gracias hola bom dia a todas e todos é uma satisfação enorme estar aqui me sinto de alma leve com resultados das eleições com muitas expectativas positivas em relação ao restabelecimento da democracia no país e o projeto de pesquisa que nós vamos apresentar conjuntamente ele foi pensado a partir da dissertação de mestrado do Tiago mas também guarda uma relação intrínseca com uma história de pesquisa tanto minha quanto da Cris em relação aos objetos materiais na escola e no meu caso específico os trabalhos que eu venho desenvolvendo sobre o ensino secundário em duas direções as mudanças do currículo humanista para o currículo científico que se dá na década de 1960 e 1970 no Brasil e mais recentemente a discussão sobre a inovação pedagógica no ensino secundário a partir da década de 1960 então deixo aí para Maria Cristina apresentar o nosso projeto coletivo então vocês estão me ouvindo? Bom dia boa tarde a todas e a todos eu queria dizer que para mim é uma grande alegria e uma honra participar desse evento estar aqui com vocês também feliz com o resultado das eleições e muito feliz de estar compartilhando esse trabalho com os meus colegas professora Rosa Fátima e professor Thiago e como a professora Rosa falou esse trabalho ele é um encontro de interesses e de estudos que a gente já vem realizando e o Thiago apresentou pesquisa dele agora aqui e nessa pesquisa ele encontrou referências então ao trabalho de um professor que o professor José Reis um importante divulgador da Ciência e Cientista Brasileiro fez uma referência dizendo que é um desses pioneiros que não devem nunca ser esquecidos essa citação está num periódico Ciência e Cultura o Thiago trouxe para sua dissertação e esse professor é o professor Carlos Mabri Rosa do qual a gente pretende estudar então é um projeto a produção intelectual e as práticas desse professor na renovação do ensino secundário do ensino de ciências no Brasil de 1945 a 1974 pode passar por favor esse professor ele atuou num dos primeiros ginásios instalados no interior do estado de São Paulo na cidade de Jabuticabau no levantamento que eu realizei nos primeiros ginásios paulistas que tem um texto publicado sobre isso nós encontramos em Jabuticabau um material remanescente que pertenceu a um clube de história natural animais empalhados pedaços de ossos animais conservados e esse material ainda está na escola então a partir desse conhecimento desse professor do protagonismo que ele exerceu desse material que ainda se encontra lá nós pensamos esse projeto o contexto em que a gente trabalha o contexto das transformações do ensino secundário que aconteceram no século XX no Brasil como a expansão do secundário e a disputa entre o currículo científico sobre o currículo científico na formação dos jovens nesse naquele momento nesse momento do século XX houve uma efervescência de experiências entre os anos 1940 e 1970 com propostas de renovação com uma mudança como o Tiago mostra lá no trabalho dele a disciplina na biologia uma disputa entre história natural e biologia uma mudança no conteúdo programático e um surgimento de novos materiais e sugestões de trabalhos práticos pode passar por favor e no Brasil o Brasil havia um diálogo com os processos de renovação que aconteciam na Europa nos Estados Unidos e houve então algumas inovações que se tornaram alguns desses temas aqui tem até sido colocados aqui como projetos de pesquisa ou de estudos mas a produção de kits no Brasil houve uma produção um investimento em produção de materiais didáticos para as escolas incentivo a criação de clubes de ciências nas escolas nos ginásios também organização de feiras e concursos o famoso concurso cientistas amanhã produções de materiais e publicações de livros aqueles livros que foram traduzidos para o português PSSC BSCS SMSG que também foram já também comentados aqui e debates que surgiram no meio acadêmico em sociedades científicas que também foram divulgados na revista Ciência e Cultura pode passar por favor então nesse cenário o trabalho do professor desenvolvido nessa cidade é uma cidade para quem não é do estado de São Paulo é uma cidade localizada bem na região central do estado de São Paulo e o ginásio do estado de Albujecabal foi uma das primeiras escolas instaladas na expansão de ensino no interior então esse professor secundarista o trabalho dele chama a atenção ele é mencionado pelo exemplo das práticas inovadoras que ele vem executando e as práticas são divulgadas nos periódicos e na SBPC no IPEC e na Cades então o Cades Nobre Rosa o nosso personagem ele foi considerado um pioneiro na renovação do ensino de ciências as práticas que ele realizava na escola de Albujecabal foram consideradas diferenciadas e ele criou o primeiro clube de história natural do estado de São Paulo algumas referências dizem que foi o primeiro clube de história natural do Brasil se a gente precisa ainda checar ele realizava excursões anuais nas praias do litoral paulista com estudantes do terceiro ano do colegial para estudo e coleta de material ele realizou de 1945 a 1970 25 excursões e nessas excursões ele coletava materiais para os alunos em 1964 ele escreveu que em 20 anos de excursões pelo litoral ele havia reunido um acervo de mais de mil exemplares da fauna e da flora especialmente das praias do litoral paulista e ele publicou um jornal o Tamanduá que era um órgão oficial do clube de história natural primeiro número um jornal impresso primeiro número foi publicado em 1954 para essas excursões que ele fazia ele arrecadava dinheiro com bailes jantares dançantes projeções cinematográficas para poder conseguir ver e ele levou estudantes eram em torno de 15 a 20 estudantes e eles permaneciam no litoral por um período de 15 dias pode passar então os objetivos do trabalho investigar a trajetória intelectual e docente do professor Carlos Nobre buscando compreender aspectos da renovação do ensino de ciências e biologia no Brasil buscar dados para reconstituir aspectos biográficos do professor o professor faleceu muito cedo com 58 anos investigar as práticas inovadoras de ensino que ele praticou levou a ter no colégio estadual de abdicabal analisar a produção intelectual desse professor buscando apreender as concepções de ensino de ciências de renovação pedagógica do ensino secundário e realizar um levantamento dos materiais didáticos produzidos pelo clube de história natural e que ainda se encontram na escola estadual Aurelia Arroba Martins em abdicabal pode passar bom as fontes de pesquisa são livros e artigos publicados pelo professor ele publicou livros publicou artigos publicações e reportagens sobre o professor em revistas e jornais da época entrevistas com familiares do professor e antigos professores e alunos da escola estadual de abdicabal e os materiais didáticos que ele produziu com seu grupo de alunos que ainda estão permanecem ainda na escola eu acho que muito desse material se perdeu mas uma parte deles ainda está na escola estadual de abdicabal escola estadual Aurélia Arroba Martins pode passar aqui então o exemplo do material ele publicou um livro pela edarte animais de nossas praias à esquerda em preto e branco é a primeira edição depois ele foi reeditado esse livro é um livro de 180 páginas com muitos textos muitas figuras e ele coloca na apresentação do livro que quase todos os exemplares da fauna do litoral citados desenhados ou fotografados nesse livro foram coletados nas excursões com os alunos é um livro assim que traz bastante figuras e a bibliografia no final as referências que ele traz são vários livros em língua estrangeira em francês em inglês em alemão mostrando que ele tinha ele lia e pesquisava em diferentes fontes pode passar também ele publicou artigos na ciência e cultura na revista ciência e cultura artigos dele e artigos sobre ele nesse artigo aqui nesse texto ele fala sobre o ensino prático nos cursos secundários ele defende as aulas práticas ele diz que as aulas práticas incentivam os alunos que é possível fazer ele é um grande incentivador do ensino prático da história natural naquele momento pode passar aqui são reportagens de jornais o Inácio de Loyola Brandão escreve sobre ele o professor que procurava seriantos reportagens mais antigas sobre o clube de história natural falando sobre os 25 anos do clube de ciências do clube de história natural pode passar por favor aqui um fascículo que foi produzido em Jogo de Cabal esse fascículo sobre personagens da história de Jogo de Cabal e esse livro foi escrito por dois por um professor professor Beduski e o professor o outro autor Dorival Matins de Andrade e esse fascículo número nove foi publicado em 2016 traz aspectos da vida depoimentos de familiares fotos sobre o professor Carlos Dombri Rosa pode passar aqui são algumas fotos de coleta de materiais no litoral ele coletou materiais em Santos São Vicente Guarujá Praia Grande Ubatuba Caracatuba Itaien São Sebastião então fazia viagens com esses alunos numa época que isso era bastante difícil e vendo essas fotos eu acho que tem uma questão aqui que chama bastante atenção essa foto aqui à direita embaixo essa é uma foto dos alunos que estavam no laboratório de biologia marinha em São Sebastião e a gente vê nessa foto acho que é uma questão pra gente pensar no ensino de ciências e nas questões de gênero são todos meninos e depois lendo a biografia dele nós vamos ver que só depois da 11ª excursão em 1956 é que foram foi uma novidade cinco moças integraram o grupo do professor e pra gente pensar também como as vocações científicas para as meninas sempre foi uma questão bem complicada mais uma horagem por favor aqui é o material que foi produzido pelo professor que ainda hoje está na escola essas fotos foram tiradas por mim em 2016 a gente vê aqui material que eles mesmos produziam para coletar material os filós aqui para pegar material na água animais empalhados animais que ele coletou e no momento que eu visitei a escola em 2016 esse material estava no porão bastante empoerado hoje ele está num laboratório eu não cheguei a ver mas está lá num laboratório de ciências e pode passar os slides uma outra questão que é bem interessante para a nossa pesquisa ele está sendo usado em aulas nesse momento aqui é uma foto do facebook da escola em maio de 22 em parceria com o grupo de extensão de técnicas anatômicas do departamento de morfologia e fisiologia animal da Unesco de Alba de Cabal esse material hoje está sendo utilizado pelos alunos da escola isso também vai fazer parte da nossa investigação o próximo essas são as referências que a gente utilizou para o projeto pode passar e a gente agradece a oportunidade de apresentar o trabalho e aguarda as perguntas de vocês muito obrigada muito obrigada Maria Cristina e agradecemos também a participação de Rosa e de Tiago e agora vamos a dar passo a a seguinte exposição do professor Reginaldo Alberto Meloni é que é doctor em História de la Educação por a Universidade Estadual de Campinas realizou estadias de postdoctorado no Museu de Astronomia e Ciências Afines na Universidade do Estado do Rio de Janeiro atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo Unifes em Programa de Postgrado en Enseñanza de Ciencias e Matemáticas e coordina o grupo de Investigación em História de la Educación em Ciências Tinha experiência como professor de Química na Enseñanza Básica e realiza a investigação no área de História da Educación atuando principalmente nos temas de História de la Educación em Ciências História do Currículo e da Cultura Material Escolar Muito obrigado professor Reginaldo e tem a palavra Obrigado professora Carolina quero começar dizendo que é uma grande satisfação estar aqui compartilhando essa mesa com professores tão queridos referências tão importantes no meu trabalho acadêmico é uma satisfação muito grande mesmo poder compartilhar aqui com vocês um pouco do que a gente tem feito no nosso grupo Bom eu começo explicando que eu vou expor aqui um pouco do que dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos no âmbito do grupo de pesquisa em História de Educación e Ciências da Uniped esse grupo é composto basicamente por mim pela professora Uiara e pelo professor Renato Barbosa outros colegas participam em projetos mais pontuais algumas colaborações mais pontuais mas como professores vamos dizer mais fixos somos nós três e os estudantes de pós-graduação de graduação que participam do grupo então eu explico isso para dizer que parte dos trabalhos estão relacionados aos meus interesses diretos de pesquisa os meus interesses mais próximos e parte do que eu vou falar são projetos desenvolvidos com esses professores tanto com o Renato como com a Uiara dentro da minha do escopo daquilo que eu tenho maior interesse que eu tenho tido maior atenção vamos dizer que a minha 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 maior pergunta né minha maior atenção tem sido dada aos processos de apropriação das ideias e das normas nas instituições de ensino e nos processos educativos nas escolas mas eu tenho me preocupado muito com a prática com a prática escolar e para isso eu desenvolvo trabalhos projetos em duas frentes essas coisas dialogam evidentemente mas usam fontes e metodologias diferentes então uma primeira uma primeira linha de investigação ela ela vai procurar interpretar a produção de sentidos nos livros de dados e uma segunda linha de investigação ela vai se concentrar mais no estudo dos objetos dos materiais escolares tanto em relação aos processos de conservação desses objetos porque quase sempre né isso é conhecido bem conhecido na área para que você consiga analisar interpretar esses objetos você você tem que organizar esse acervo né organizar esse material existem poucos acervos organizados então tanto em trabalhos de conservação dos acervos como em trabalhos de interpretação desse material então eu vou pedir eu vou eu vou apresentar essas duas linhas a partir de alguns exemplos então peço para mudar o slide bom esse nessa primeira linha da produção de sentidos aí desfigurou um pouquinho né esse trabalho por exemplo ele foi publicado ele foi ele foi elaborado em conjunto com a professora Aliska de Miro Lopes da UERD e ele se chama produção de sentidos pelas imagens e livros de dados de química que está na ciência e educação então nesse trabalho o que que a gente tem feito o que que a gente fez a gente procurou uma mesma prática escolar então as quatro imagens se referem a a ilustração da produção do gás cloro né em livros de diferentes épocas então a primeira imagem no alto à esquerda é de um livro de 1918 depois à direita um livro de 1942 abaixo à esquerda também de 1942 e abaixo à direita um livro de 1965 então o que que a gente procurou interpretar né falando rapidamente porque não teremos muito tempo na primeira imagem a gente observa vidrarias né objetos mais sofisticados então tem lá um forno um balão algumas vidrarias mais sofisticadas isso então a gente está falando de um período digamos que vem da metade do século XIX para cá porque o senhor Pazuno acabou de falar né da produção de coisas e do ensino pela observação né isso também é bem tratado num artigo muito interessante da professora Tati Abraguini a gente percebe que esse tipo de prática era uma prática que visava a observação dos estudantes depois quando a gente vai para os anos 40 a gente já percebe uma mudança no tipo de objeto né e na imagem que está embaixo à esquerda a gente observa claramente um tipo de ilustração que incentiva o trabalho manual né então se na primeira imagem a gente tem objetos mais sofisticados um aparato mais complexo né e uma prática de observação quando a gente vai para a escola nova para o período da escola nova a gente percebe objetos mais simples a gente vê aparatos mais simples também e um incentivo ao trabalho manual e na imagem que está abaixo à direita a gente vê objetos bastante simples inclusive alguns frascos que dão a entender sendo frascos de de azeitonas ou frascos de geleia né que são frascos que são encontrados na cozinha por exemplo então bom em suma o que a gente está fazendo é tentando relacionar o tipo de objeto com as concepções de ensino com as ideias de educação de cada época e ver como em cada momento era proposta uma ideia de ciência de uma forma de ensino de ciência né então como que as ilustrações dos objetos como que as imagens dos objetos elas induzem uma determinada ideia tanto de ciência como de ensino de ciência então esse por exemplo é um tipo de trabalho que a gente tem elaborado essa essa interpretação dos sentidos dos livros de dados que ainda é um projeto bastante inicial por favor pode passar o slide aí tem um outro exemplo né esse trabalho foi feito em conjunto com um professor chamado André Amaral Guian lá do Unifesto também então um estudo do chamado diagrama de Lino's Paulo em livros didáticos então só uma explicação rápida a imagem à esquerda ela indica uma um esquema de energia que era que foi publicado no trabalho original de Lino's Paulo em 1939 né e depois como que essa ilustração ela vai se modificando no livro didático então a imagem do meio a imagem da esquerda a gente percebe que essas linhas que estão na horizontal são níveis de energia a gente percebe que elas estão em escala a gente percebe que o nível de energia mais baixo menor está abaixo na ilustração e depois a gente percebe que há uma inversão né o nível de energia mais baixo ele aparece no alto na ilustração tanto na imagem do meio como na imagem da direita a gente percebe que somem essas escalas de energia e essa o que foi usado no artigo original do Lino's Paulo para explicar o esquema de energia para explicar a energia do átomo no livro didático nos materiais didáticos dos anos 50 e 60 se transformaram em um diagrama para a distribuição de elétrons então a gente percebe aqui que houve uma transformação do conhecimento especializado conhecimento científico para um conhecimento escolar então essa ideia do diagrama de Lino's Paulo é algo absolutamente escolar não é algo que tenha alguma ligação com o conhecimento especializado então por exemplo esses dois tipos de trabalho mostram um pouco como que há uma certa apropriação das ideias produzidas fora da escola nos materiais didáticos nos materiais de ensino por isso ontem eu fiz as perguntas para o professor Leôncio sobre os objetos artesanais que poderiam ter na Espanha e para o professor Joseph sobre as especificidades do ensino de ciências que poderiam ter na Espanha porque eu imagino que esse tipo de estudo comparado entre os processos de apropriação do ensino de ciências no Brasil na Espanha nos países da América Latina na Argentina por exemplo pode ser uma investigação bastante promissora a gente pode ver inclusive se há processos específicos ou não bom esse então é uma linha de pesquisa que a gente desenvolve a outra linha então por favor pode mudar o slide está relacionado então aos objetos nessa linha existem trabalhos de conservação dos objetos educativos então a gente tem por exemplo esse trabalho que é uma dissertação da Raquel Santos Palma que ela vai procurar desenvolver orientações para as escolas para a conservação dos seus objetos do seu patrimônio cultural e científico e vai indicar possibilidades de uso desse material para o ensino de ciências né é um trabalho que está bem focado mesmo na cultura material na conservação da cultura material existe um projeto de extensão que foi desenvolvido entre eu e o professor Renato de conservação e usos pedagógicos dos objetos de educação da escola Caetano de Campos né que tem um pouco esse esse objetivo também fazer a inventariação fazer a catalogação desses objetos né e indicar algumas possibilidades de uso para as escolas esse é um acervo muito grande esse projeto ele está praticamente finalizado e vamos dizer dentro dessa linha do estudo dos objetos há também trabalhos que procuram interpretar né os objetos a partir do seu uso das possibilidades de uso que eles tiveram na escola então eu coloquei aí também dois exemplos né um artigo produzido por mim pela professora Uriara que fala sobre os materiais de dados científicos de ciências naturais em São Paulo então nesse nesse trabalho há uma discussão sobre a circulação dos objetos né e há uma discussão também sobre os usos as possibilidades de uso que a gente faz a partir da cultura material então usando diretamente os materiais da escola né da escola Caetano de Campos como fonte de pesquisa para interpretar os usos que podem ter sido feitos desse material na escola e por fim um trabalho que também é uma dissertação que ainda está para ser dependida vai ser dependida no 13 de dezembro da Ana Borges Zelói aí está cortado o tema né do trabalho esse trabalho tem como tema a disciplina escolar ciências o caso da escola Raul Sadi Raul Sadi é uma escola da periferia de Diadema então a Ana Eloy ela vai estudar como alguns objetos de ensino ciências foram usados na escola foram apropriados pela escola então ela vai fazer essa investigação então ela também fez um trabalho sobre os acervos da escola e escolheu alguns para fazer essa interpretação sobre o uso dos objetos então finalmente o último slide a gente nesse processo todo de tentar interpretar os usos né a gente foi percebendo as dificuldades de encontrar fonte encontrar material organizado especialmente na segunda metade do século XX né que também é bastante conhecido então a gente organizou um projeto que tem o objetivo de organizar um repositório aberto de documentos sobre o ensino de ciência especialmente né a partir da segunda metade do século XX a gente já tem um conjunto de documentos que a gente tem acesso da comunidade disciplinar química a gente já tem acesso e já é possível começar esse repositório para esse conjunto de materiais mas a nossa intenção é que esse repositório seja ampliado com outras áreas outros períodos né inclusive outras áreas geográficas do país e esse projeto conta então com já é fruto um pouco dessa rede né conta com a colaboração da professora Gabriela Maione tem a colaboração também da professora Marta Lourenço lá de Portugal além dos pesquisadores do grupo professor Renato professor Juiara que também estão junto com nós nesse projeto então era um pouco isso que eu tinha para apresentar em linhas gerais aí o que o grupo tem feito o que nós estamos fazendo e estamos à disposição aí para as perguntas para as discussões de internação muito obrigado muito obrigado professor Reginaldo por sua exposição foi um agrado ouvir meus colegas nesta sessão e também agradeço que tenham a paciência agora de ouvir a mim agradeço esta oportunidade também para poder comentarles e difundir um pouco meu projeto de investigação que está estrechamente relacionado com todas as temáticas que meus colegas desenvolvedoram nesta mesa e nas mesas de ayer e de hoje temprano por isso que foi um enorme valor para mim conhecer aspectos de suas investigações que enlazem com a minha apresento esta exposição Animais para a Ciência Taxidermia em os gabinetes escolares chilenos que forma parte de um projeto regular da Agencia Nacional de Investigação e Desenvolvimento que se titula Preservando Animais uma história de a taxidermia em Chile e sua contribuição científica entre os siglos XIX e XXI também este projeto conta com um co-investigador o Dr. Raul Sánchez Andaur também da Universidade Autônoma de Chile onde trabalhamos e executamos este projeto de investigação que nasce de várias inquietudes intelectuales que se foram apresentando durante estes anos a medida que nos adentrábamos nos temas de História Natural História de os museus de História Natural em Chile e que de a pouco tivemos oportunidade de desenvolver Nós nos planteamos algumas perguntas de investigación se é tão amável Kelly de passar a siguiente diapositiva e entre elas temos qual a contribuição científica de taxidermia en Chile em âmbito de museus e gabinetes escolares durante os siglos XIX e XXI e que características têm a contribuição científica de la taxidermia vinculada ao espaço museístico ao longo do período de estudios isto é especialmente relevante considerando que hoje nos encontramos en Chile con algumas iniciativas de alguns liceos ou institutos de enseñanza secundaria que están dando el paso a convertirse a crear museos escolares para rescatar estas antiguas colecciones algo que a lo que Chile ha ido un poquito por detrás de otras iniciativas que hemos visto aquí y que son un referente para nuestra investigación nosotros hemos trabajado anteriormente y nos basamos en algunos avances previos para abordar este proyecto de investigación que tenemos a cuatro años y que estamos en nuestro primer año todavía gracias a un proyecto interno de la Universidad Autónoma de Chile hemos podido rastrear algunas evidencias y entre ellas fotografiar algunas piezas como estas pertenecientes al antiguo gabinete de ciencia del colegio deportivo Luis Cruz Martínez en la ciudad de Curicó que es uno de los de los liceos o establecimientos antiguos en la ciudad y que todavía tenía algunas piezas de taxidermia es difícil a veces encontrar y acceder a estas piezas vamos a ver que estamos todavía en un proceso de creación de una base de datos para ir registrando y recolectando todas estas evidencias materiales cuáles son los institutos de enseñanza secundaria o liceos que todavía tienen piezas de taxidermia no tan solo nos inspiramos en esto sino que también en una investigación que nos solicitó el museo de historia natural de Valparaíso si eres tan amable Kelly de pasar a la siguiente y ellos nos pidieron investigar sobre la vida de un importante taxidermista sobre el que había muy poco escrito que es José Carpeneto Corsiglia uno de los creadores de las principales colecciones de aves regionales del museo de historia natural de Valparaíso y adentrarnos en la vida de José Carpeneto fue tremendamente apasionante porque allí ya pudimos vislumbrar que los taxidermistas no solamente están llevando adelante un oficio unas técnicas sino que tienen mucho que decir en cuanto a su contribución científica de allí que titulamos este artículo así una contribución científica desde la taxidermia José Carpeneto y su colección en el museo de historia natural de Valparaíso afortunadamente la familia compartió con el equipo de investigación valiosas fotografías como esta que se ve aquí y también como la siguiente si es tan amable que si tenemos aquí por ejemplo ejemplares de especies estas son preparaciones para estudios no para no de montaje para estudios de estas loicas que vemos aquí y que preparó José Carpeneto y se encuentra en el Museo de Historia Natural y también tenemos por allí otra fotografía antigua de José Carpeneto con una de sus creaciones ¿verdad? una leona siguiente por favor la que vemos allí José Carpeneto con una leona una foto antigua del Museo de Historia Natural de Valparaíso y que nos habla del compromiso de este taxidermista que trabajó a lo largo de más de 50 años en la institución esos son algunos antecedentes previos también tenemos antecedentes internacionales importantes que nos motivaron a emprender esta investigación como el proyecto CEIMES Ciencia y Educación en los Institutos Madrileños de Enseñanza Secundaria y en este sentido tengo que agradecer profundamente ao profesor Dr. Leoncio López Ocon e também ao Dr. Victor Guijarro que me dieron a conocer este fabuloso proyecto que é todo un referente para nós que ainda estamos muito longe de lograr algo tan significativo como o que se ha feito em CEIMES assim que também agradeço porque são parte da inspiración que nos motivou a emprender este novo projeto de investigación agora uma das partes importantes desta investigación junto com os museus é analizar em que estado se encontram estes antigos gabinetes escolares em chile que como bem já comentado meus colegas anteriormente muitos de eles começam a conformar a partir do último quarto do siglo XIX e principios do siglo XX graças a reformas educativas que propiciam um modelo muito mais prático de enseñanza onde não somente a teoria tem lugar mas também a ensinança prática e isso vamos ver em Chile assim como vocês demonstram muito bem e temos visto com Gabriela Mayoni para o caso de Argentina ou o que nos comentam todos nossos colegas que falaram até o momento o mesmo é como toda uma tendência a reforma educativa que propicia a compra de materiales didácticos e a compra de objetos taxidermizados que é nossa principal preocupação aqui temos a disposição do Gabinete de Ciencias Naturales do Liceo Gregorio Cordobés de la Serena que é o terceiro mais antigo do país e que adquiriu especies impressionantes para a época e que a dia de hoje afortunadamente todavía as preserva graças a a acción de os professores e do taller de patrimonio que funciona na instituição podemos ver a siguiente foto aqui tenemos por exemplo un chimpancês que é parte do inventário do arquivo interno do Liceo Gregorio Cordobés que todavía alberga várias piezas algumas estão en exposição e outras estão guardadas em arquivo como é o caso de esta pieza se podem passar a a a seguinte temos por exemplo uma pieza na exhibição como este caimán que en su momento costou 15 pesos em 1922 que parte também está inventariado no archivo coisa pouco frecuente que este todo tan bien registrado sobre todo quando se trata de estas piezas e também se comprou mais ou menos na mesma época se é é amable Kelly de passar a la siguiente encontramos un cóndor que van a ser bien frecuentes al menos en los inventarios que hemos podido revisar en los establecimentos educacionales que se convierte como en el ave por excelencia en el ave de los andes pero también por supuesto hay espacio para especies mucho más lejanas a la realidad chilena como es el oso polar que vemos en la siguiente diapositiva que también fue adquirido en el liceo entonces esa es una institución que se ha transformado en un referente de estudio para nosotros pero también hemos valorado esfuerzos que ha realizado el liceo Enrique Molina de Concepción en la siguiente diapositiva podemos ver que ellos también guardan algunas piezas didácticas y aunque no tienen animales taxidermizados conservados hasta el día de hoy si hay algunas piezas de estudio que se utilizaron en el establecimiento en el siglo 19 así como también conservan las antiguas fotografías del gabinete de física como podemos ver allí un caso sumamente interesante es el que presentamos a continuación y que hemos tenido la oportunidad de ir indagando sobre todo a principios de este año que es el caso del seminario San Rafael de Valparaíso en la siguiente diapositiva podemos ver imágenes del seminario San Rafael es una vista de vitrina de los grandes célidos pero es sumamente interesante este caso porque es una institución privada dependiente del arzobispado un colegio muy antiguo y que pudimos detectar que compró la totalidad de sus colecciones a la casa de Roll en Francia y este es un caso interesante porque me llamó mucho la atención cuando Viara también nos comentó de la importancia de las casas comerciales en Chile ha sido difícil rastrearlas y este es un caso significativo hemos podido también organizar una sesión de fotografías con los actuales encargados de la de la puesta en valor de esta colección sobre todo agradecemos a Luis Chirino que hizo posible nuestro acceso a la colección si eres tan amable Viara para ver la siguiente fotografía aquí tenemos por ejemplo cóndor macho y hembra un pingüino que forman parte de esta colección y también mostramos la preparación en la siguiente diapositiva la preparación y limpieza de un quetzal para la sesión fotográfica esta instancia también fue bien enriquecedora para poder ir limpiando algunas de estas piezas por supuesto con toda la ayuda del equipo del establecimiento vemos a continuación en la siguiente diapositiva también cómo se fue organizando la sesión fotográfica para rescatar las antiguas piezas de este gabinete o museo del seminario San Rafael que resultó sumamente interesante y una fuente muy rica ya que tiene las colecciones extranjeras las tiene casi completas cosa muy difícil de encontrar en Chile al menos lo que hemos podido rastrear hasta el momento otro ejemplo interesante es el liceo Eduardo de la barra que es el antiguo liceo de hombres de Valparaíso un establecimiento también muy antiguo en el país que también poseía estos gabinetes de ciencias lamentablemente se perdieron muchas piezas pero hoy en día ha venido toda una puesta en valor de los pocos objetos que quedan y se establece una alianza estratégica entre el liceo y el museo de historia natural de Valparaíso si vemos la siguiente imagen donde el museo de historia natural va a ayudar a la preservación de las piezas de taxidermia aquí tenemos al taxidermista Juan Carlos Belmar el taxidermista del museo de historia natural que está junto a las especies tratadas y que después van a ser devueltas al liceo para su exposición en un museo que se está organizando ahora hace muy poquito tiempo si vemos la siguiente imagen encontramos por ejemplo aquí bueno los animales también todavía en el proceso de conservación y en la siguiente diapositiva vemos ya los animales en sus vitrinas en la nueva sala de exposición que organiza el liceo junto gracias también al apoyo de algunos fondos estatales que le ha permitido abrir esta sala museo recientemente inaugurada a fines del año pasado donde podemos ver algunas de las piezas antiguas que posee el establecimiento si es tan amable y bueno hay algunas cuestiones que estamos reflexionando ahora que estamos en una etapa inicial de este proyecto pero que son importantes para ir viendo cómo continuamos avanzando nos interesa mucho y nos hemos dado cuenta del valor de los inventarios frente a la destrucción de las piezas lamentablemente hay piezas antiguas que se están deteriorando de forma no cierto ya inevitable porque recién en los últimos años se está poniendo de a poquito en valor la importancia de conservar estas antiguas especies taxidermizadas muchas cosas se han tirado y no es por una mala intención de los establecimientos sino que a veces falta también que nosotros podamos divulgar la importancia de mantener estas antiguas colecciones entonces frente a la dificultad de encontrar piezas ha sido de mucha utilidad la consulta de los inventarios el inventario del liceo Enrique Molina el inventario del liceo Gregorio Cordobés frente a este deterioro que es tan inevitable por ejemplo en la imagen siguiente vemos una pieza extraordinaria este macaco pero que lamentablemente también tiene un elevado nivel de deterioro de allí entonces que el trabajar con los inventarios se haga muy muy necesario otro de los problemas a los que no hemos enfrentado si podemos ver la diapositiva siguiente tiene que ver con los registros o la ausencia de estos registros por ejemplo en la colección del seminario San Rafael la mayoría de las bases ha sido cambiada por lo tanto es difícil rastrear lo mismo que las etiquetas se han perdido o han sido modificadas el único registro que pudimos encontrar en esta colección que menciono es detrás de una vitrina que nos indica que las estanterías y las vitrinas venían de la casa de rol y ahí nos hizo sentido esto pero costó mucho encontrar esa información ese es uno de los puntos que nos preocupa pero que también constituyen desafíos importantes que tenemos que abordar sobre todo un aspecto que no hemos trabajado suficientemente que es el tráfico que ustedes sí muchos de ustedes se han trabajado que es este tráfico comercial ¿cierto? ¿cuáles son cómo circulan estos elementos? Tenemos un desafío grande por delante para avanzar en este aspecto y por último bueno también quisiera compartir con ustedes que este proyecto también se vincula a otros proyectos de investigación y ya a partir de este año estamos trabajando con dos tesis de magister estas temáticas están más vinculadas al tema de los museos propiamente tal pero también muy relacionadas con la taxidermia y con algunos periodos poco estudiados tanto del museo como de las colecciones de esa época de allí que nuestro estudiante María Soledad Villagrán que trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural y es estudiante de la Universidad Autónoma de Chile estamos desarrollando el tema Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile un análisis de la representación de los animales en exhibición desde 1853 a 2022 y el trabajo de la conservadora Verónica Andrea Germans de la Pontificia Universidad Católica de Chile quien va a trabajar el tema de Gabinete de Historia Natural a Museo Nacional de Chile entre 1842 y 1853 también quisiéramos invitar a ustedes a consultar nuestra página web si eres tan amable Kelly Gabinetes y Naturaleza y también nuestro Instagram esperamos durante estos meses también ir renovando la página estamos en un proceso de creación de esta base de datos pero también compartimos algunas noticias de nuestros avances y esperamos seguir contribuyendo aún más a este campo todavía un poquito inexplorado muchas gracias por la atención de todos ustedes bien y ahora me toca dar paso a nuestra comentarista Hermelinda Pataca que es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo y doctora en el área de educación aplicada a las geosciencias por la Unicamp muchísimas gracias Hermelinda y tienes la palabra bueno en primer lugar quería agradecer mucho el convite por participar de este yo no estoy conseguiendo participar de todas las mesas porque hoy vamos tener el lanzamiento de una exposición nueva en el MEP después de tres años de un museo fechado el Museo de Educación y del Brinquedo va a abrir nuevamente para el público y para nosotros es una felicidad muy grande también de presentar los materiales didáticos los brinquedos los juegos que están de nuestra colección entonces son pequeñas mostras preparadas por estudiantes de pedagogía y historia que también participaron de la cura y de la exposición entonces también tiene una perspectiva nueva de cura y en educación y museos junto con la profesora Marta Marandini entonces para mí también es una gran satisfacción de estar aquí ver todos estos referencias que hemos discutido tanto en el museo y también como profesora de metodología de ensino en geosciencias y educación ambiental en que pensamos mucho en las prácticas y varias prácticas coleccionistas museos trabajos de campo que fueron bastante citados aquí durante las presentaciones entonces yo creo que también como profesores de metodología de ensino esta cuestión de aproximación entre la historia del ensino de ciencias y la propia historia de la ciencia va a hacer bastante sentido para nosotros pensar tanto en cuestiones epistemológicas de lo que eso significa en esta epistemología de la práctica entonces pensar sobre la epistemología de las prácticas coleccionistas de las prácticas de trabajo de campo estudos del medio pensar sobre este histórico de los museos todo esto trae mucho sentido también para se pensar las prácticas de ensino de futuros profesores bueno y ahí yo creo que es una gran satisfacción tener escuchado los colegas y nesos trabajos tan longos entonces escuchar sobre proyectos de pesquisa que están siendo realizados durante periodos más longos y que hay orientaciones de teses y disertaciones envolvidas en la constitución de estos grupos trae un interés muy grande para la constitución de esta red que está se firmando ahora cuanto también de esta área de estas tentativas de aproximación entre la historia de la educación y la historia de la ciencia que yo creo que es bastante promissora y aún es poco trabajada entonces muchas veces a gente fica apesar de muchas veces en la historia de la ciencia a gente hacer aproximaciones con la historia de la educación a gente fica mucho en el ensino superior pensando en la formación profesional de los científicos pero a gente trabaja mucho poco con la historia de la educación en los niveles fundamentales y médios entonces pensar en esta aproximación es un desafío muy grande pensar en esta interdisciplinaridad pero ella trae cuestiones que se aproximan mucho y que da para a gente ver en estas apresentações entonces son apresentações que mostram una complejidad muy grande de estas pesquisas que buscan un diálogo con la cultura material con con los estudos sociales de la ciencia como el profesor Kazumi mostró inicialmente en su presentación de sus referencias teóricos de la circulación de la difusión de la conocimiento en perspectivas transnacionales también de la discusión sobre lo que es experiencia lo que es observación que ha sido un tema muy trabajado también en los science studies principalmente por la Lorraine Daston que fue también citada por el profesor entonces creo que algunos referencias que ellos tocan en varios de los proyectos fueron sistematizados inicialmente en la fala del profesor Kazumi y vemos también en otros esta cuestión práctica que está associada a todo este inventario de este material pensando en la conservación de estos materiales inventarios y levantamientos que vemos en el proyecto del profesor Reginaldo y la profesora Carolina ahora que son proyectos fantásticos y también nos en la presentación también de la profesora Rosa María Cristina y del Tiago que también hace este amplio levantamiento de esta cultura material y pensa en esta conservación entonces este trabajo es extremadamente difícil e importante que vamos mostrando como la Carolina dijo ahora de esta importancia de estos materiales que aún están en estas instituciones educacionales y museos entonces es muy interesante esta ponte entre estas instituciones pero que muchas veces no son valorizadas no se conoce a importancia de estos materiales y no se valoriza como que ellos deberían realmente permanecer en estos locais bueno ahí yo gustaría de hacer esta perspectiva más ampla y de los trabajos algunas cosas que yo sentí un poco de falta en las presentaciones pero oliendo por mi lado que tengo atuado bastante en la historia natural y que en la historia de las ciencias y que puro y que intento hacer una aproximación también ahora cada vez más con la historia de la educacción tanto como coordenadora de un museo como también yo ingresé a poco tiempo en la línea de pesquisa de historia de la educacción en el programa de pós-graduación y ahí algunas cosas que se percebe principalmente es un poco apesar de esta abordaje teórica más ampla pensando en las diversas perspectivas y en la dificultad de esto yo vi poca relación también de algunos trabajos de historia de la ciencia en Brasil que trazem especificidades de una ciencia que es feita tanto en Brasil como en América Latina de una ciencia que es feita aquí y como podemos pensar en estas culturas científicas construídas en ámbitos locais entonces en todos los trabajos vemos este diálogo entre las prácticas educativas y prácticas científicas entonces yo creo muy interesante cuando no trabajo de la profesora María Cristina y de Rosa y de Tiago como que ellos las prácticas de historia natural eran construídas colecciones y después también de prácticas escolares eran construídas colecciones que se transformaron en colecciones científicas para trabajos científicos y como que a gente ve en este trabajo también ahora de la Carolina es un trabajo fantástico también que mostra como que estas prácticas taxidermistas que eran feitas nas escolas o nos liceos también eran feitas nos museos de historia natural y como que los objetos se movimentaron se deslocaron de estos liceos para el museo de historia natural como que a gente puede pensar existe uma especialidad de una producción de una colección escolar o esas colecciones escolares ellas son criadas como a Margaret Lopes ella tiene algunos trabajos en ese sentido como que algunas colecciones de geología ellas eran criadas como duplicadas o triplicadas das propias para colecciones escolares entonces creo que entender esta prática científica coleccionista de historia natural y otra cosa que sentí falta como professora de metodología de geosciencias es como que entran los minerales rochas posseis entonces esa separación entre la historia natural y la biología a gente acaba tendo siempre un enfoque muy fuerte en la biología pero las colecciones de geosciencias las están un poco de fuera entonces quería saber un poco más en el trabajo de la Rosa de María Cristina y de Tiago como es que entra lo que sentí más falta fue un poco más esa cultura material o una cultura científica y como esa cultura científica tiene un tránsito con ese ambiente escolar porque muchos de estos estudos sociales de la ciencia mostran justamente que el hacer la ciencia y enseñar la ciencia tienen tránsitos muy próximos entonces como que esas cosas se dialogan y como podemos pensar entonces yo fui pensando mucho así los propios trabajos sobre museos que a gente tiene sobre cultura material que a gente tiene historia de la ciencia en Brasil que son feitos aquí y que podrían colaborar con las discusiones que el grupo está construyendo bueno quería agradecer más una vez y parabenizar a todos para mí aprendí mucho esta mañana y es un placer estar aquí para dialogar con ustedes muchísimas gracias profesora Melinda por sus acertados comentarios en torno a las temáticas que hemos tratado en esta mesa y me gustaría primero bueno dar paso a los colegas que expusieron si quieren responder algunas preguntas y reflexiones que les surgieron a la profesora Melinda y después vamos a dar paso a las preguntas del chat si les parece bien yo puedo responder rapidamente a que está la profesora colocó sobre los materiales geológicos y el profesor Carlos nombre el trabajo de colección de él él era realmente focado en la parte de geología y fisiología general animal cuando se formó no precisaba cursar todas las cadenas entonces la cadena de mineralogía y geología él solo hizo el primer año y después él se dedicó exclusivamente a la cuestión de zoología fisiología general y animal entonces no hay hasta donde observé ningún material rochas o coletado por los alumnos muchas gracias profesora María Cristina alguien más de los colegas quiere intervenir sí profesor Kazumi está silenciado está silenciado profesor Kazumi que él si fueras tan amable muchas gracias muchas gracias profesora hermela linda escucha si ahora sí realmente no tenemos mucho trabajo sobre historia de la ciencia en el brasil y el instituto de la ciencia en el brasil de la ciencia normal se hace por medio del ensino es en el ensino en el uso de los manuales de los compendios que la ciencia normal se difunde y constituye un público o una comunidad propia que genera un cierto consenso para que ciertos paradigmas científicos se constituyan como tal entonces yo creo que vamos pensar un poco más por ahí ahora realmente falta discussión sobre ciencia en el brasil gracias yo también gustaría de hacer un comentario en el caso de las ciencias físicas y químicas hay una relación bastante estreita entre la cultura científica y la cultura escolar entonces solo para dar un ejemplo el estudio del átomo por ejemplo ganó mucha fuerza após la segunda guerra mundial justamente en función del lanzamiento de la bomba hidrógeno en Toshima y esto acaba llegando en los currículos escolares a cuestión es que es que las las investigaciones esto es una cosa muy inicial mostran que esta relación no es direta no es mecánica hay una releitura en la escuela hay una releitura no sentido de modificar el conocimiento especializado pero de dar otros sentidos para lo que fue producido fuera de la escuela y creo que eso es muy interesante porque a gente percebe a gente consegue de alguna forma caracterizar una cierta cultura escolar un conocimiento producido en la escuela en función de la escuela que era lo que el Cherval hablaba para la lengua francesa por ejemplo la lengua francesa y creo que a gente consegue perceber eso en algunos aspectos del ensino de las ciencias en Brasil en la segunda metad del siglo XX pero es un campo extremamente vasto y que a gente ha dado solo los primeros pasos a gente es un campo que merece ser desenvolvido mucho más amplamente en diálogo una vez que a gente está sometido a un mismo proceso político y social de la guerra fría de la submisión a los Estados Unidos de la política cultural bien muchas gracias profesor Reginaldo bueno yo solamente quisiera agregar que me pareció muy interesante esta relación entre la cultura científica y la cultura escolar y considero que hay una estrecha vinculación entre ellas al menos lo que podemos ver para el caso de Chile ya que los principales gestores tanto de los museos como de los gabinetes escolares van a ser los naturalistas van a ser ellos los que van a impulsar tanto la creación de museos de historia natural como a su vez la gestión confección y creación de estos gabinetes escolares en las principales instituciones de enseñanza secundaria de allí también esta estrecha relación que se deriva entre museos de historia natural y gabinetes al menos entre los antiguos liceos porque vemos en la prensa de la época que los naturalistas están todo el tiempo haciendo ver la diferencia entre los establecimientos museos y los gabinetes pero ambos por supuesto con un objetivo científico de hecho los primeros museos de historia natural en Valparaíso y en Concepción nacen al alero de los liceos o sea el primer establecimiento donde se gestan es en el liceo pero con colecciones apartes de los gabinetes por eso que siempre podemos encontrar muchas relaciones entre esta cultura científica y esta cultura escolar bien voy a dar paso a las preguntas del chat si les parece bien vamos a a ver tenemos aquí una pregunta del profesor Leoncio López Ocon para el profesor Kazumi mi pregunta ¿qué tipo de fuentes le han sido más útiles y provechosas en el desarrollo de su proyecto? las investigaciones históricas sobre la educación de los sentidos y sensibilidades inciden en la práctica educativa actual en la escuela brasileña? profesor Sí gracias profesor Leoncio sobre la actualidad yo yo tengo poco observado lo que acontece en la escuela hoy entonces yo no puedo decir casi nada sobre si como como es feito el ensino como se practica el ensino no Brasil y no sabería decir cuál el lugar de la educación de los sentidos en el ensino actual ahora sobre la fuente la mi principal fuente para além de los de los de la legislación que dan una cierta moldura a un parómetro para mis investigaciones son básicamente los libros periódicos revistas pedagógicos son esos que me dan más material para las pesquisas entonces desde el jornal que yo falei lá del México llamado enseñanza objetiva hasta tratados de ensino ativo por ejemplo de Alcántara Pedro Alcántara Pedro Alcántara da Espanha y varios libros escritos por autores ligados a educação a lições de cosas como Pepe Carpentier a o Coquins y varios otros es dali que extraio más dados para mi pesquisa creo que debo pegar también biografías y autobiografías de varios autores inclusive depoimentos orales pero por enquanto no entré en este tipo de material Muchas gracias profesor Bueno, ahora brevemente tenemos para mí una pregunta de la profesora Katia y de la profesora María Gabriela Mayoni con respecto a la localización de los catálogos de Taxidermes a la Casa de Rol yo todavía no lo he podido hacer tiene toda la razón va a aportar muchísima información al proyecto y espero que lo podamos realizar el próximo año que seguramente vamos a hacer una visita a París entonces en ese momento vamos a avanzar con ese aspecto y con respecto a la pregunta de la profesora Katia sobre lo asombroso que es que estos animales alguna vez estuvieron vivos y se transforman en objetos qué tipo de idea de la naturaleza se ha notado en este trabajo hemos al menos distinguido las diferencias entre la forma en que se ve la naturaleza y estos objetos en el siglo XIX sobre todo una visión mucho más enfocada a lo funcional a lo pedagógico y cómo a partir del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI las miradas empiezan a cambiar y también nos empezamos a preguntar mucho más sobre estos objetos como alguna vez como animales vivos en ese sentido los museos y los taxidermistas hoy están haciendo varios estudios para también enfocarse en esos animales y su pasado de ellos en vida y eso también esperamos poder desarrollarlo en este sentido y también las diversas miradas con las que se puede abordar la taxidermia encontramos mucha utilidad y mucha inspiración en el libro de Donna Haraway El patriarcado del osito Teddy Taxidermia en el jardín del Edén donde pone énfasis en esa mirada patriarcal que muchas veces podemos encontrar en alguna taxidermia del siglo XIX y cómo vamos a ir viendo su evolución hacia el siglo XX y siglo XXI sobre también el tipo de los animales encontrados que pregunta el profesor Ancho Vidal Nogueira hay mucha compra de animales exóticos pero también hay un llamado de los naturalistas chilenos a incorporar en los gabinetes escolares la fauna chilena la fauna chilena y no tan solo animales que tal vez los estudiantes no van a poder ver nunca esto en su vida de allí que también se realice sobre todo compra a los naturalistas locales de estas piezas chilenas para enriquecer estos gabinetes escolares y bueno ya no les voy a quitar más tiempo porque estamos como pasados un poco en el tiempo solamente me queda agradecer la participación de todos ustedes en esta mesa que ha sido tan enriquecedora y tan productiva así que agradezco la participación de cada uno de los participantes y también del comité organizador que nos ha permitido a todos estar aquí muchas gracias bien gente estamos encerrando este momento de la mañana estamos con un poco de atraso pero como yo tengo dicho para ustedes también no estamos con toda esta pressa en todo en todo caso a mesa 5 barbosa y luna abrano bock con los comentarios también la profesora federal de la bahía leticia de los santos pereira y para finalizar yo estoy cada vez más convencida que a gente faz muy muy bien en intentar aproximar estas dos áreas de investigación un buen descanso para ustedes un buen almuerzo voltamos às 13h30 até más